Ok, 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 sem camisa mesmo. Bora lá. Tá aí, cara, eu tô com esse player aqui, vou jogar essas três partidas aqui, né, pelas qualificatórias do torneio de Age of Empires 3. Esse cara é um noob no 3, mas ele é um player no 2, então esse cara sabe jogar. Assim, ele não sabe muito bem a mecânica aqui do 3, mas enfim, ele sabe jogar, então vou tomar cuidado com esse cara. Eu não vou só achar que ele é um noob, eu não vou só achar que ele é um noob e eu comecei com... Vem pra cá, rapaz, não é pra ir pra lá, peraí, o que eu faço agora? Não, vamos aqui, pegar essa, vamos lá. Eu faço o quê? Duas casas? Vamos lá, duas casas, né? Já devia estar fazendo. Já devia estar fazendo duas casas. É aqui também. Vamos lá. Pronto, vai pra cá, vai pra lá, ok. Pronto, ok. Vamos lá, poderia puxar aquela caça, não. Já tem caça suficiente aqui. Vai, vai. Já tem caça suficiente aqui. Nessa partida eu planejei ir pro mar. Eu não sou acostumado a ir pro mar com a Inglaterra. Mas eu acho que pode ser uma boa. Por quê? Porque eu não quero fazer um rush feio, que ganha um jogo rápido, que deixa o cara... Tipo, eu quero... Não é que eu quero dar uma chance pra ele, porque... Simplesmente... Eu acho que ele... Eu posso me surpreender, né? Eu não quero dar uma chance pra ele, não. É água. Ok. Vamos lá, vou tentar pegar esse depois. Uma ovelha. O que eu quero é... Fazer uma partida bonita. Caramba. Não era pra ser assim. Mas bora. 90 food. Vamos lá. Então... Um de vocês tem que sair... E puxar a caça, né, filho? Porque se um de vocês não sair e não puxar a caça... Só dois. Aqui. Ok, vamos lá. Simbora. Isso mesmo. Se um de vocês não sair e não puxar a caça... Então, vai ser um TP na transição... Porque eu vou precisar de carta. Eu tenho duas cartas de madeira. Não. De via, né? Pronto. Ele já tá com dois aldeão. Eu só vou criticar depois. Eu não vou criticar durante a partida, não. Porque eu não quero deixar ele nervoso. Quer jogar limpo. Aqui não tá puxando a caça. Depois eu falo só puxar a caça pra ele. Quem sabe ele melhora na segunda. Aí eu quero o quê? Comida, né? Comida. Um monte de gente na madeira. Simbora. Aqui o quê? Tem o quê? Foi ótimo. Vamos. Volta aí. Então, é isso aí. Primeiro de tudo... Uma... Um mercado, né? Eu não acho que ele vai me ruxar. Ó, o fato dele não tá puxando a caça... Tá atrasando muito ele. Muito. Mas muito mesmo. Então, presta atenção, gente. Não vai puxar a caça. Onde é que tá colhendo aqui? E até no Age of Empires 2, a galera é puxa a caça, velho. Eu acho que ele não é tão bom assim no 2 também não. Ele deixou aquele tesouro ali. Quem é que tá parado? Que não devia tá parado? Tá, eu preciso de algumas galeras aqui no ouro. Uns 3 ou 4. Por quê? Porque eu vou precisar... Vamos de casa aqui. Não, eu já tenho casa suficiente aqui. É um... Vai, 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 vai. Aqui. Pronto. Aqui. Vamos lá. Tem uns 5... Já de 6 na comida. Pra manter a produção. Galera aqui no ouro. Já foi ali. Isso aqui não precisa agora. Vamos lá. Puxar o quê? Madeira. Madeira, né? Madeira aqui. Ó, puxei schooners. Não, a primeira carta era schooners. Pronto, ó. Já errei. Não, não vou puxar isso aqui. Vou puxar schooners. Vamos lá. Humida. E cole aí. E vamos embora. E mais uma casa. Não. Mais uma doca. Mais uma doca que eu quero começar a fazer de 2 em 2. Isso é porque eu tô sabendo que ele não vai me ruxar. Então, eu tô fazendo isso dessa maneira, né? Senão aí eu ia murar. Preciso de mais gente na madeira aqui. Pra realmente começar a abumar. Vamos aqui comprar o HP do aldeão. Acho que eu tô com muita gente na comida, velho. Pronto, schooners. Agora, ó. 120 de madeira. Mas eu posso fazer 2 aldeões. Agora eu preciso de madeira pra uma barraca. Né? Se eu tivesse me preparando pra um rush, eu já deveria ter feito. Pronto, ó. Ctrl Z. Colocar os 2 aqui, ó. Mais 2 aldeões. Vamos colocar esse aldeão aqui na madeira. Que eu preciso também pegar isso aqui, ó. Que é a coleta de madeira aqui. Vamos lá. Aqui. Aqui. E agora a madeira aqui. Que eu vou precisar. Ele já poderia estar me rushando. Já. Como eu não tava esperando o rush. Nenhum. Cadê? O que vocês têm aqui? Para de colher, não. Eu vou fazer musk pra defender. Porque só arqueiro contra a Azteca. Eu acho que seria fraco. Vamos lá olhar o que ele tá fazendo, né? Se ele não tá com nenhuma barraca avançada. Ei! Esse cara tá com score bom. Muito bom. Ops. Falta casa, né? Falta casa. Espera a madeira chegar. Tomara que esse cara não me rushe. Não é isso? Aqui, ó. Madeira. Madeira. Agora eu tô começando a ficar com medo, cara. O cara tá com score bom. Né? Fez aqui. Fez aqui. Pega logo o upgrade aqui. Barraca. Duas, caso eu precise. Vem pra cá. Aqui. Ouro. Só duas docas. Que eu não sou bonengue pra... É... Outra barraca aqui mais escondida. Só duas docas que eu não sou bonengue. Ó. Se você for pra água de Inglaterra... Assim... Pela minha lógica, né? Que que eu prefiro essa lógica. É... Você não vai... Como é que diz? Você não vai boomar de casa logo de cara. Não tem muito sentido. Por quê? Tentar dividir aqui. Pra poder fazer... Os dois ao mesmo tempo. E sempre reserva o quê? E aí, ó. Pega o quê aqui agora? Se eu não tô sendo ruchado... Pegar o upgrade para... Ops. Pegar o upgrade para... E aí, você bota os barquinhos na água. Enquanto bota... O... A galera no... No ouro, né? Porque dessa maneira... Agora já tem um TP ali. Eu deveria ter um TP também. Pra não dar bobeira... Eu vou aqui... Continuar na água. Beleza. Então, vamos lá... Madeira... Tira um pedacinho aqui... Porque eu vou precisar de... Mais ouro, né? Ok... Foi. Pronto. Tô crescendo na água. Vou dar uma explorada aqui... Pra ver se ele também... Não tá na água. Vamos mudar os pontos aqui de... De coleta de comida. Ó... Perdi ali a... Os muskies ali... Né? Mas sem problema. Tô crescendo bastante. Poderia tá fazendo cave pra raidar... Mas não quis. Enfim. Né? Ainda não peguei aqui... Mas também não importa... Porque... Tô... Como é que diz? Ó... Ele não tá na água. Então... Eu tenho uma vantagem. Eu vou aqui... Usar um pouco dessa madeira. Né? Vou parar de fazer barco um pouquinho... E vou pegar a rota. Vamos deixar aqui... E vamos puxar o que agora? Tá tudo tranquilo. Vamos upgrade de... Mas primeiro... Vamos pegar um pouquinho aqui... Desses aldeões que tá comendo comida... Que tem bastante. Vamos continuar na madeira ali... E vamos continuar abumando na água. Ó... Pronto. Já veio aqui. Vamos lá. Ó... Comprei o upgrade do aldeão... E ainda morri, ó. Esse cara sabe micrar. E eu tô com comida de mais... E ouro de menos. Então eu errei minha micro ali. Eu errei bastante, ó. Ele já tá com todos os TPs... E ele já tá na terceira. E eu ainda não tô na terceira. Entendeu? Então... E ele... Ah... Precisa de cave. Eu vou prezar de cave. É... Eu preciso de upgrade pra ouro. E eu tenho uma mina de ouro ali atrás. Então bora. É... Já tá bom de... De barco. Não acho que esteja bom de barco, não. Mas eu preciso trocar alguns barcos. Esse aqui pra ouro rápido. Senão eu vou padecer aqui. Bora. Ouro. E preciso comprar o upgrade dos barcos também. Então vamos lá. Agora eu preciso de cave. É... Mais uma casa aqui. Bora. Ele já tem três TPs. Tá na hora de eu começar a quebrar alguns. Eu vou arriscar e vim pra cá. Eu vou começar a quebrar alguns aqui. Aqui. É, cara. Minha micro... Tá meio indecente, viu? Vamos lá. Aqui. Puxar upgrade. Ainda não tem ouro. Vamos lá. Puxar upgrade aqui. Cabe aqui. Vamos lá. Vamos lá. Mais musk. Eu tô um pouquinho na frente dele, mas... Eu não posso me tranquilizar ainda, não. Porque eu fui em Inglaterra. Porque eu quis. É... Eu tô começando a ficar sem população. Deu muita gente no ouro. Ó. Ele já... Mais madeira. Eu vou puxar o quê? Vou puxar dois canhões. Por quê? Dois canhões. Bora. Eu preciso de casa, velho. Pronto. Hã? Ah, é porque eu puxei dois canhões. Vai. Constrói rápido, 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 rápido. Ops. Aqui. Eu tenho madeira aqui, cara. Olha aqui. Vai. Vai. Eu preciso de outra barraca. Outro estábulo. Vai. Mais um estábulo. Eu vou precisar defender esses canhões. Aham. Eu ainda preciso aumentar um pouquinho mais aqui. Minha abrangência. Oh, meu Deus. Aqui. Ok. Eu vou para a quarta, então. Eu tenho dois canhões, mas eu não vou avançar. Ok? Estou construindo as casas aqui, feito um mongol. Vocês estão vendo, né? Tem importância, não. Cadê? Eu vou puxar aqui. Ele não está na água, então eu estou tranquilo. Eu vou puxar aqui. Vamos lá. Vamos para a quarta. Duas falconetes. Mil con. Eu preciso de madeira para fazer... Fazer o quê? TP. Cadê meu explorador? Tá. Um TP... Um TP, não. TC. TC. Eu já estou com 66 aldeões. Então, eu vou parar de fazer. Barco? Ah. Eu preciso de upgrade, porra. Eu preciso de upgrade, velho. Eu estou com unidade sem upgrade. Puta que pariu. Está aqui. Por enquanto, eu estou tranquilo, né? Por enquanto, eu estou tranquilo. Vamos ver se eu consigo colher aqui. Preciso do piquete da cave. E aqui, aqui também. Eu não vou mais fazer barco, porque o mar vai acabar. Então, se eu fizer barco, eu não vou ter... Eu não vou ter... Como é que diz? Vantagem nenhuma. Eu vou ter que deletar esses barcos daqui a pouco. Tudinho. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Vou fazer mais umas caravelas ali para pescar. Preciso de mais gente no ouro, velho. Preciso de mais gente no ouro. Bem mais gente no ouro. Quem é que está colhendo alimento tanto aqui? Esses caras... Opa! Ai, meu Deus! Vamos lá. Ai, 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 ai. Vamos aqui. Vem aqui. Ai, meu Deus! Ai, 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 ai. Aqui. H, aqui. Ai, meu Deus! Pronto. Então, esses caras não... Acabou o ouro aqui. Vamos aqui para baixo. E o próximo TC vai ser ali para baixo também. E o próximo TC vai ser ali para baixo também. Vem mais gente no ouro. Sim. Ok. E o próximo TC vai ser ali para baixo também. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou! Pronto. Um upgrade aqui do russardo. Ai! Bota os canhões. Pronto. E o próximo TC vai ser ali para baixo também. Vamos lá. Sim. Pronto. Compre! Vamos lá. Não peguei nenhum upgrade. Peguei. Vai, vai, vai. Um upgrade. Pronto. 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 Sim. Pronto. Pronto. Devia estar fazendo aqui, rapaz Pera aí, o que eu vou pedir? Fábrica Cadê meu explorador? Ai meu Deus, será que deu? Acho que deu, né? Preciso de um templo Para agilizar a Vinda de unidade Preciso de upgrade do musk Preciso de mais gente Quem é que está colhendo? Precisa mais gente na madeira Não, vamos partir para cima Vamos pegar esse Esse Eu precisava era de mais tanque mesmo Ah meu Deus, e agora? Ah meu Deus, meu Deus Ó fábrica, bora Vamos lá Vamos lá Eu preciso de upgrade do musk, né? Aqui, upgrade do musk Eu puxo mais fábrica Na dúvida, na quarta era, puxa a fábrica Onde é que os aldeões dele estão vindo coletar? Ele tem um mapa inteiro, mas ele veio coletar aqui Porque ele quis, né? Ah, o que você vai fazer aqui? Acorda para cá Ah meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu Perdi um canhão Só porque não estava olhando Falta de atenção Que sempre acontece comigo É por isso que eu não upo de segundo tenente É, porque por esse motivo Aqui, peraí Descer aqui Preciso de gente coletando ouro, velho Ah, vem pra cá, velho Aqui, é fábrica, né? Ainda não comprei nem o upgrade da fábrica Vai, o upgrade da fábrica de ouro Ok Ok, vamos lá, upgrade do Ok Vamos lá, que puxinho, que puxinho Eu poderia fazer uma igreja Não, eu poderia fazer o que? É, hã? Vamos lá, levar esse cara a sério Cadê, 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 cadê Ah, o Douro Ah, meu Deus Eu tô todo atrapalhado aqui, velho A partida já tá ganha Mas não é por isso que eu tenho que parar de jogar bem É, tem gente aqui Fazer um Curral aqui Fazer canhão agora, né? Então, pronto Ah, cadê, cadê aqui Não, já tem ouro suficiente, né? Cadê ouro, ouro Ouro, 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 ouro Aqui pra cá Porra, por que que eu fiz ali se não? Vamos lá Minha macro, velho Que é lenta às vezes Ops, 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 ops Ops, vamos lá Mais cavalo aqui Preciso de casa, cara Oi Oi Vamos lá Vamos lá, foi Eu poderia ir pra quinta Eu poderia ir pra quinta? Precisa não Ele sabe me crar Ai, pronto Que é só deixar O que eu vou puxar aqui agora É Carve, musk Ou itaudeon Itaudeon que é pra Porque daqui a pouco Obrigado Obrigado Espera aí E se Your score Was good Most Most Time Time Played Well Comer 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 A newcomer I don't think it's newcomer Comer USB Plaid É, cara, eu vou encerrar por aqui, porque eu vou conversar com ele. Eu não quero botar toda a conversa no vídeo, não. GG, olha, o cara foi bem. Maior parte da partida, o cara foi bem. Deixa eu ver. Militar, ele foi bem de militar. Ele foi bem no tempo de evoluir de era. Foi bem, assim não, sem exército. Só com 10 exércitos, 10 minutos. Ele não foi tão bem. É porque ele não puxa caça. Aldeões. Ele até foi bem de aldeão. Ele foi bem de aldeão, cara. Porque também a Azteca contra a Inglaterra é meio difícil mesmo. Ele perdeu aqui porque eu estava com um exército upado de terceira era e uma composição melhor. Não foi micro, foi composição melhor. Ele só tinha praticamente dois tipos de unidade. Ele tinha três tipos de unidade e dois canhões. Ele não tinha dois canhões, porque a Azteca é ruim de canhão. E eu estava na água, né? Então, foi uma vitória aqui por causa disso. É isso aí, cara. Isso é uma maneira de ir para a água com a Inglaterra. Não sei se é a melhor maneira. O Bonengue com certeza faz melhor. É isso aí. A Azteca. Ele pode manter a Azteca. Se ele quer manter a Azteca, ele pode. Quem ganha é que é obrigado a trocar. Ou seja, se você ganhar uma vez com a Civis, você não pode usar ela de novo. Então, você tem que ter, no mínimo, três Civis para jogar as qualificatórias, cinco Civis para jogar as intermediárias e umas sete ou nove Civis para jogar as finais. Né? Você não pode... Então, aqui, ó. Portugal. Eu não tenho experiência com Portugal. Então, sim, bora. Tá, ouro. Oito segundos. Fazer aldeão. Tá ok. Perfeito. O que vocês fazem parados, seus aldeões? É para você estar coletando recursos. Ah, meu Deus. Espera aí. Ah, vamos lá. Vai. É para você estar coletando recursos. Não é. Eu devia ter feito um TP. Com 200 de madeira, eu devia ter feito um TP. Não, espera aí. É aqui e aqui. Aqui. Pronto. Isso mesmo. É, vamos lá. Aqui e aqui. Ele está excitado. Não, ele está animado. Isso quer dizer o quê? Que ele tem um truque na manga? Não sei. Mas, de toda forma, eu fico com medo que Portugal não é a minha melhor civi. Eu sou noob de Portugal. Considerando o player de segundo tenente para cima. Não. Dá um tiro, filho. Isso aqui, pessoal, é para você não ter que andar muito. Eu já andei com dois. Já foi ruim. Se eu tiver que andar com mais, é pior. Já furo, né? Pronto. Vai para lá, caça. Vai para lá. Sério. Vai para lá. Tá. Upa com 15. Normal. Portugal. O que você está fazendo parado, filho? Não é para estar parado, eu dei. Não é. Esse cara sabe micrar um pouco. Assim, ainda não decorou as unidades militares aqui do Age 3 e tal. Mas, esse cara sabe micrar um pouco. Vamos lá. Wow Crazy. My Deck. Eu vou de My Deck. Carta de TP primeiro. Oi, como é que vai? Senhor. Achaia Cal. Achaia Cal, vai. Achaia Cal, Achaia Cal. Achaia Cal desse bagulho. Desse negócio aí. Acha Cal. Vai, vai, vai. Acha Cal. Achaia Cal, rapaz, desse bagulho. Vem para cá. Para cá. Ó, Shift Click. Poder fazer as coisas funcionar. Dá um tiro para trazer toda essa caça aqui. Dois tiros para essa caça já morrer. E você já ficar... Ele está talvez atrás desse tesouro. Não faz sentido. Então, pronto. Pronto. Puxei a carta de TP. Só vou fazer o que? Eu vou fazer dois TPs. Essa carta é bom puxar no mapa com cinco TP. Porque você faz logo três de cara. Isso te dá uma vantagem absurda no jogo. Como Portugal. Portugal sem TP é forte. Portugal com TP é mais forte ainda. Então, cadê aqui? Então, cadê aqui? Tem o que? 60 UD. Vamos lá. Vamos tentar pegar... Não. Vamos pegar uma uva. Vamos fazer um TP aqui. Ó, está custando 120. TP passa a custar 120. Olha que maravilha. Até ele terminar de construir o primeiro, eu já tenho dinheiro para construir o segundo. Eu estou muito longe. Eu não devia estar muito longe. Aí, vamos ver a base dele, que deve estar por aqui. Tá, ó. Ele está puxando a caça. Ele devia estar puxando essa caça. Ah, depois eu falo de novo para ele. Pronto. 120. Já tenho todos os 120 de madeira que eu preciso. Eu vou puxar mais para uma casa mais. Só isso. Só para eu não ficar sem pop. Eu ganho 400 de madeira na passagem, né? Aí, com... Vamos puxar a caça aqui de novo. Com a... Como é que diz? Vou colher só a comida aqui. Com a... Pronto, fez. Foi, foi. Vamos ver se eu pego aqui. Ele não pegou nenhum ainda. Então, bora. Cadê? Tá aqui. Vem para cá. Ops. Vem para cá. Puxa ali. Eu tenho uma caça ainda aqui. Aqui para baixo eu tenho outra. Eu posso usar o meu segundo TC aqui. Era uma boa o meu segundo TC aqui. Bota, galera, aqui. Vamos lá. Segundo TC aqui. Esse cara vai me ruxar? Vamos terminar de construir aqui. Pelo amor de Deus. Não, vai para longe. Eu sabia que isso ia acontecer, mas eu não fiz nada para impedir. Ah, eu devia ter colhido madeira também. Para... Eu vou ter que construir uma torre aqui. Vamos lá. Constrói. Ops. 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 Cadê? Aqui. Olha só a comida. Isso. Boa. Mais uma casa aqui. Chegou a madeira? Vamos lá. Pronto aí. Estou morto. Então vamos lá. Vamos fazer uns arqueirinhos aqui. Para defender. Já está com 54 de recurso ali. Pronto. Agora eu tenho como upar a rota. Vamos lá. Vou upar a rota aqui. Comida aqui também. É... Mercado. Mercado aqui para investigar se, no caso, ele... Não, eu tenho três arqueiros. Por que arqueiro? Só por causa de um roxo de pike. Qualquer coisa eu puxo a carta de milícia. Mais casa aqui. Eu tenho muita casa aqui. E mais... Um estábulo aqui. Ok. Talpada aí. Não está alpada. Ok. Agora a gente vai o que? Ouro, né? Tem o mercado já? Tenho. Vamos puxar o que mais? Eu não estou vendo o que ele está fazendo. Mas meu score já... Ultrapassou. Então vamos puxar a madeira? Vamos puxar a ouro. Ouro é sempre necessário. Madeira. Aqui, pronto. Aqui, bota o que? O CP na madeira. Beleza? Vamos lá. Madeira, madeira, madeira. Então, carta de madeira. Ups de madeira. Então vamos lá. Tem cavalo aqui para raidar. Não, não vou raidar ele não. Ok. Olá. Sim. Sim. Preparado. Correto. Ok. Já tem madeira aqui. Já tem madeira aqui. Qual é a sua ordem? O que é que eu faço? Vou escutar. Vamos já botar uma torre aqui. De scout. E vamos tentar ir para a próxima, né? Estou com gente colhendo ouro e não estou com o up de ouro, né? Vamos aqui. Segurar esse lugar também. Sim. Sim. Cara, é para tirar todo mundo de uma vez. Então vamos lá. A terceira seco aqui. Vamos lá. Mais uns arqueiros. Não, vamos fazer uns spikes. Tá. Por enquanto, o meu score está crescendo vertiginosamente. Então, por enquanto... Minha eco aí está boa. Vamos deixar essas cartas para a terceira, que eu já tenho quase o recurso para passar para a terceira, né? Aqui. Mais uma casa aqui. Uma casa aqui. Vamos lá. Já tenho como para a terceira. Vamos para rápido mesmo. Para rápido. Esse pessoal que está na coisa vai para o ouro. Vamos fazer uns cavalos aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Já tenho o pole pike. Vamos fazer uns musk aqui. Também. Preciso de mais gente aqui no ouro, velho. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? 30. Então pronto. Você começa aqui. Vamos lá. Está esse aqui no ouro. Porque eu acho que eu já tenho madeira suficiente. A outra barraca aqui. Qual é a sua ordem? 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 Porque ela já funciona como defesa. Ai! Tá, aí só saiu duas cabras, né? Vamos lá botar duas cabras para atrapalhar a vida deles. Está aqui. O terceiro TC vai ser aonde? Aqui. Tá, eu estou precisando de madeira mesmo para fazer o quê? Está aí, ó. Está jogando peito noob, viu pessoal? Liga não. Preciso de madeira aqui para... Mas já tenho dois canhão. Preciso de casa. Vai rápido, 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 rápido. Preciso de o quê? Preciso de mais madeira? Eu vou pegar ouro para... Olha onde é que essa mina de ouro foi sair. Aqui. Como é uma mina de ouro. Mas está muito perto do TC. Não tem bronca, não. Aqui eu preciso de... É. Aqui. Aqui. Tá, eu puxo o quê agora? Eu queria puxar um desses dois aqui. A gente estava bem parada. Aqui. Vamos olhar lá o que ele tem. Tem duas caves ali sem fazer porra nenhuma. Eu estou dizendo, galera. Eu não tenho experiência com Portugal. Eu não tenho experiência com Portugal, velho. Não tenho. Eu fico perdido. Está aqui, ó. Está com dois... Eita. O cara também vai pegar a Azteca. Aqui é uma das civis mais difíceis. Vamos puxar aqui mameluke. Vamos pegar esse aqui que já está apresando mesmo. Aqui também. Vai precisar. Agora eu acho que eu preciso de cavalo, né? Porque só... Só a coisa não vai me favorecer muito, não. Aqui eu já podia começar a fazer os organgãs. Aqui. Pronto. Já peguei aqui. Ah, por que eu estou fazendo cavalo se eu ia pegar mameluke, velho? Porra, por que eu estou fazendo cavalo se eu ia pegar mameluke? Eu vou fazer cavalo. Está aí, ó. Com um monte. Ó. Estou com um monte. Ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus do céu. O que eu peço agora? Economizo para esse aqui. Vai pedir... Oito caçador. Vamos lá. Vamos para cá. Vamos lá. Quatro. Acho que tem como... Vamos chegar aqui. Vamos chegar para cá. Aqui, ai, pega mais o que? Então, pega o pregrede aqui. Pega o pregrede da cave. Eu estou com vinte e quatro colhendo ouro. Estou com... Porra, eu estou esse tempo todinho colhendo madeira sem pregrede, velho. Isso é que é ser noob, tio. Isso é que é ser noob, cara. Isso é que é ser noob, tio. Isso, velho. É que é ser noob. Eu estou precisando de casa, né? Tá, eu daqui a pouquinho eu vou precisar de ouro para cancelar esse cara aqui. E puxa o quê? Puxa isso aqui. Sim. 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 Preparado. Vou, 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 vou fazer. Vou, sim. Preparado. Sim. Vou, vou, sim. Vou, 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 vou fazer. Sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá aqui. Rapaz, não é para vocês andar, canhão. É para vocês atirar, sério. Não é para vocês andar, é para vocês atirar. Sério mesmo. Ó, micra aqui para matar esse Spike. Porque se eu não micrar para matar esse Spike, esses Spike vão detonar. Meu investimento de mil de ouro do caçador. Não é isso? É, faz outro, o estábulo ali e pronto. E vem para cá, colher comida aqui e vamos para cá. Eu estou esquecendo de fazer o Deão, eu estou esquecendo de fazer tudo. Ainda tenho quantos aqui, né? Cadê os Rony? Cinco Rony, velho. Estes cinco Rony... Estou com muita gente colhendo ouro. Vamos colher alimento aqui, por favor. Au, 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 au Agora, o que que eu puxo aqui? Vamos puxar o que agora? Madeira tem de sobra, tem muita gente na madeira Cara, eu tô com dois TP na madeira E tô com um monte de gente na madeira Por que que eu tô fazendo isso, né? Vem pra cá, vem pra cá Porque eu não tenho experiência com Portugal Por isso Vamos lá, ainda não acabou Vai, 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 vai Casa, velho Eu tô com 200 quilos de madeira e não tenho casa Vamos lá, vamos lá Eu preciso de o que? Comida, né? Ah, já cinco coisa aqui Pronto Ai, ai, ai Ok, vamos lá, vamos pra corda, né? Vamos ver o que que ele tem Ah, aqui Eu vou pra lá? Não, vem pra cá Tá, eu tenho 39 aqui Coletando, é Ah, coletando coisa Então vamos lá, eu tenho Ah, demais Aqui, ah, meu Deus Que que tão fazendo É, cara Ele joga com a lógica do 2 Tem muita gente aqui Agora eu vou Pô, eu tenho ouro demais É, como tá com 200 quilômetros De coisa aqui Dois, ó Coim Aqui, dois Eu puxo o que é isso aqui Ainda tenho seis Organgãs ali, né? Sai do meu Caralho Então vamos começar a transição Para as fazendas O que que é esse cara? É, é o Coyote Runner É, mas só esse Coyote Runner Não vai Não vai bagunçar nada, não Sim, vou ser Sim Sim Aztács 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 To play I think Cows You have To Make Five Feet Priests as the army is abstract. Ok. Ok... Mais hoje... French... Off... 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 Ah... Olha só... Filhampan é o meu rave, eu amo. E aí galera, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Que o boom de Portugal funcionou, né? E ele ainda até fez aldeão bem feito, cara. Muito bem feito, ó. Easy to defend. E aí eu passei de era com 10 minutos. Ruim. Tá bom ou não? Tá ruim. Isso aqui teria que ser no máximo, no máximo, 9 minutos. Pra realmente ser considerado uma gameplay razoável de Portugal. Easy uptime ruim. Deixa eu ver. Recurso. Foi bom, né? Porque, claro, o cara não me atacou. Fiquei sentado na base, escolhendo recurso. Tá ótimo. 2 TP fazendo recurso pra mim. Tá maravilha. É. Agora, aldeão. Foi ok. Tem umas horas que eu parei um pouco aqui e tudo e tal. Portugal. Ahn. Yes. É. Portugal é o melhor de defender mesmo. O Japão consegue defender enquanto ruxa, velho. Porra. Portugal não consegue defender enquanto ruxa, cara. O Japão consegue. O Japão consegue defender. Ruxar enquanto burma, defender enquanto ruxa, ir pra água enquanto ruxa, defender enquanto vai pra água. Não. Defender enquanto vai pra água, Portugal também faz. Touch. Considerado. The most weak. é tudo sobre defender, causa, need, the banks, but it can be rushed, it can be rushed, it can be rushed, it can be rushed, I think it's harder to play on my level. Get, get, a third error, it's really a good echo. Spam canons and re-authors. Yeah. The army is weaker. You have to get a higher mass of 10 to work. I think, because they are slow, can be kited. Easily, easily. But, if you get a bunch, a bunch with, with church, and make a timing that tech can, can work. I edit once. I don't, I don't, this, this one. Oh, church. I got it. Yes, pretty fun to do. I got it. I got it. I got it. I got it.